Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Começou tudo no oi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você falou posso e eu deixo Onde eu fiz já era ser, cafézinho, pão de queijo Quero ver vocês aí, vai! Eu que duvidava do amor, tô aprendendo, amando a boa Só quero ir se você for Quando notei já era, pra ir de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, pra ir de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Oi, quem tá chegando? Alô, Gabriel! Alô, furacão! Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Começou tudo no oi, logo que o sol se pôs Me apaixonei num beijo, você falou posso eu deixo Quando vi já era cedo, cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor, tô aprendendo, amando a boa Só quero ir se você for Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Quando notei já era, caí de paraquedas Quando notei já era, caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço No seu abraço No seu abraço